BBF 2018, o melhor ficou para o final? Qual foi o seu melhor da BBF? Deixe aqui na descrição desse vídeo suas opiniões de tudo o que você viu, curtiu, fotografou, filmou na BBF e conversou com muita gente presente. Em breve, aqui no canal Rádio Ônibus, mais vídeos e entrevistas. Curta agora o show dos reis da estrada. Rádio Ônibus, Rádio Ônibus, Rádio Ônibus, Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, Rádio Ônibus. 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 Boa viagem. Tchau, rapaz. Tchau. Parabéns aí. Parabéns.